Algumas pessoas também perguntaram, e na China? A Seiko monta relógio na China? Sim, monta. O Seiko Arne é montado na China? Sim, é montado na China. E por que a Seiko monta na China? Aí nós temos algumas considerações a ser feitas, tá? Em primeiro lugar, a Epson também está na China. Por que a Epson está na China? Porque a Epson produz periféricos de computador. E grande parte desses periféricos utiliza-se muito de semicondutores. E hoje o grande produtor de semicondutores do mundo está na China. Na região de Xangai, na região de Hong Kong, né? Então ali nessa região é muito forte a produção de componentes de semicondutores. E por conta de uma limitação chinesa, né? O que acontece? É mais fácil a Seiko estar lá para produzir esses semicondutores do que levar para outro lugar a produção do relógio. Então, o que acontece? Os semicondutores estão... É a mesma situação que eu falei aqui no Brasil. A logística do Brasil não tem noção, né? Eu falei da moto, né? A moto, por exemplo, você monta a moto na Zona Franca de Manaus, só que o escapamento é feito em São Paulo. Pega-se o escapamento, leva para Manaus, monta na moto e traz de volta para São Paulo. É mais ou menos isso que acontece hoje com a moto. No Japão, em vez de fazer isso, o que eles fizeram? Em vez de ficar trazendo e levando, trazendo e levando, eles levaram toda a operação para Hong Kong. Tá? Então é por isso que os modelos quartzo, hoje, que utilizam semicondutores e tudo mais, eles trabalham exclusivamente em Hong Kong por conta disso, pela facilidade dos semicondutores. Tá certo? Então isso aí é uma, igual eu falei, um posicionamento global que a Seiko tomou. Só que todos os relógios também seguem o mesmo padrão de qualidade Seiko. Tá certo? E diferente se for montado aqui, na China ou até mesmo na Malásia, eles vão seguir o mesmo critério de qualidade que a Seiko impõe no Japão. Valeu?